Música Hoje eu vou ensinar pra vocês um tradicional biscoito mentirinha Super difundido no nordeste e sudeste do Brasil Simplesinho, ele é leve, crocante, perfeito pra acompanhar chá ou cafezinho Música 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 O biscoito mentirinha é super levinho e a sua composição é a base de claras Agora, adicionar sal nas claras deixa elas muito mais volumosas Mentira! Adicionar sal nas claras pra dar volume é mentira O sal desidrata, ele faz com que a clara perca a sua umidade Deixando-a muito mais desestabilizada Então salzinho, nunca! Pro nosso mentirinha, quando a clara em neve estiver assim, espumosa A gente pode aumentar a velocidade e adicionar o açúcar aos poucos Que é pra ele ir dissolvendo na mistura Música A clara começou a ganhar um certo brilho Já deve estar no ponto certo A gente quer atingir picos moles Ou seja, quando você vira o batedor Nenhum piquinho se forma Perfeito Quase sempre a gente quer atingir picos duros Dessa vez é mole, mole, mole Música Adicione na batedeira as gemas Uma pitadinha de sal E a farinha de trigo Assim que incorporar, pode desligar A textura dessa massa é aerada por conta das claras E depois que você adiciona a farinha, ela fica bem aveludada E a quantidade de massa é pouquinho assim mesmo Porque rende bem pouquinho os biscoitos Claro, só uns 150 biscoitinhos Faça bolinhas do tamanho de moedas em cima de papel manteiga E assa em forno pré-aquecido a 180 graus por 8 minutinhos A beiradinha vai ficar dourada, mas o interior branquinho Tá pronto Sente essa trocância Biscoitinhos devidamente assados No maior estilo mentirinho original Houve essa crocância Toda essa delícia merece que você assista esse episódio todinho Curta o nosso vídeo Deixe um comentário maravilhoso E se inscreva no nosso canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho